www.canoatan.com Alô minha galeria, aqui é o Pretinho do Abra Cadabra Tô aqui pra deixar um abraço pra meu parceiro Frank Barreto, canoatan.com O site do sucesso, entra lá no Youtube Curta, compartilhe, tamo junto e misturado Dá o play, tio! Top Summer 2.0 Eu, Pega Fúria Amoruti Eu queria o prazer em trazer pra vocês Nesta noite Diga a fé, meninas Nossa Senhora do Abra Cadabra Tô aqui pra mim Eu vou te agradecer Entra a fé cais, menina Amém. 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 Amém.